A Prefeitura Municipal estabeleceu datas, normas e procedimentos acerca da realização da eleição das diretoras, vice-diretoras e coordenadoras do ensino municipal. Nós procuramos a Secretária Municipal de Educação, Vanilda Soares, para nos dar detalhes destas eleições. As escolas, as creches do CEMEIS, tiveram as suas comissões formadas e estão recebendo as inscrições dos votantes, que são os pais, toda a comunidade atendida pela escola e os profissionais de cada instituição a qual eles trabalham. O período para as candidatas se inscreverem será do dia 10, a partir de hoje, até o dia 18 de novembro. E aí cada profissional que foi habilitada, que está apta a concorrer ao cargo, estará procurando a sua instituição para se inscrever como candidata. E os pais procurarem a instituição que o seu filho estuda para realizar o cadastro, para que ele possa estar votando. Qual é o prazo para a realização desse cadastro? Os pais deverão procurar a escola, a creche ou o CEMEIS, no período que é de 7 de novembro a 11 de novembro. Até esta sexta-feira, para poder realizar o cadastro, para se inscrever, para estar votando para diretor, coordenador de creches e CEMEIS e vice-diretor. Vanilda, quais serão os próximos passos? O candidato que quer se inscrever como diretor, vice-diretor, coordenador de creches e CEMEIS, terão até o dia 18 para se inscreverem. Após esse período, tem o período de divulgação dos candidatos de cada instituição, no local mesmo de cada escola, de cada creche e CEMEIS, estarão sendo divulgados os nomes dos candidatos e também do pessoal que estará votando, dos que se inscreveram para estar votando no dia 27 de novembro, que é no domingo, de 7 ao meio-dia. Vanilda, esta eleição está diferente, o tempo de mandato é novo. Sim, o prazo de mandato pela nova lei é de quatro anos, inicia em 2023, por aí vai quatro anos, até 2026, tendo uma nova eleição para diretor, vice-diretor e coordenador, somente em 2026. Sim, e o que as candidatas, os candidatos, irão apresentar seus planos de ação? Sim, dentro da norma, que é a legislação para a eleição de diretor, é realizada em cada instituição uma assembleia de apresentação de cada candidato a toda a comunidade escolar, tanto para os pais quanto para os profissionais de cada instituição. toda essa parte, ela vem sendo conduzida e direcionada pela comissão. Cada instituição possui uma comissão para todo o acompanhamento destas eleições. Vanilda, então confirma para a gente o dia da votação e também quais os documentos são necessários apresentar. O dia da votação, que é para a eleição, é dia 27 de novembro, é no domingo, o último domingo do mês de novembro, de sete ao meio-dia. Os votantes, somente poderão votar os votantes inscritos à comissão até a sexta-feira, 11, que é amanhã, a última sexta-feira, que vocês podem se inscrever. Deverão estar levando, no dia da votação, o comprovante que vocês estarão recebendo e mais um documento de identidade, um documento de identificação para estar realizando o seu direito de voto. Roselia Morim, para o Jornal da Onda.